e fala galera beleza vamos para mais um vídeo e dessa vez é trazendo um vídeo para vocês aqui de como dicas né de como você pode colocar algumas catapultas quanto a imerxante no mapa leos memory eu já fiz esse vídeo também no mapa do circo é só você procurar no no canal que você vai encontrar e esse mapa tem vários lugares bons para ela e vocês vão ver que a maioria dos das catapultas vão ser sempre direcionadas para a fábrica é que é o lugar forte para ela né vamos para algumas propósito primeiro exemplo aqui galera sem mais enrolação você tá nessa máquina olha eu deixei uma catapulta aqui ó um pouco no matinho escondido você vê a direção dela aqui ó perto dessa caixa porque ela vai me jogar por cima desse container né eu tenho duas opções né ou vou andando para dentro da fábrica ou voando né e fora aí que eu tô fora da vista da vista do hunter né e a catapulta tá meio que um lugar escondido então eu pulo aqui ó já vou aqui já vou cair direto já na entrada da fábrica que é um lugar forte para ela daqui eu posso fazer bastante coisas e ganhar bastante tempo do hunter outro local que eu gosto galera esse aqui ó vocês podem ver a direção dela aqui ó sempre olhar porque aqui esse lugar aqui é um lugar muito aberto por exemplo se uma bola e quem jogar o espelho ou um xang jogar o guarda-chuva ou provavelmente dar um tp na máquina aqui é um lugar muito aberto cara às vezes você não vai conseguir chegar na janela às vezes você não vai conseguir chegar nesse palet sem tomar um hit então você já deixa essa catapulta aqui porque você já pula aqui ó já cai aqui em cima e aqui você já ganha uma vantagem muito grande do hunter que não vai dar tempo dele te bater né aí você tem duas opções não ou você vai lá para a janela né ou a que eu mais indico é essa aqui você pulou correu para cá segurabilidade para ela planar e vem para a janela aqui você pode ó e rodar o o a fábrica né outro lugar que também você pode utilizar você coloca ela bem aqui ó mais ou menos na hora que você sobe a escada você direciona ela para aquela janela você não vai passar pela janela você vai cair simplesmente na entrada da fábrica e você já tem um bom boa vontade do hunter que você pode subir as escadas né você entrou aqui pulou seja cai aqui de carro e que você já tenha a escada para você subir nessa parte galera eu deixei essa catapulta aqui vocês podem ver ó eu não não tem opção de colocar a catapulta aqui ó não é todo lugar ó tá vendo ó não todo lugar é só direcionado para aquela direção ó ó lá que foi a que eu coloquei aqui ó aqui se você quiser transitar lá para casinha que é um lugar forte também tem a opção aqui beleza outro lugar que eu gosto também ó atrás aqui desse carrinho aqui ó escondido perto dessas caixas aqui a direção dele ó vocês podem ver a seta que eu pronto está direcionado certinho e que eu vou cair lá em cima da escada se eu tiver no meio caetano aqui por exemplo né já vem pra cá só pulo aqui já cai aqui em cima para correr pra cá novamente então que eu tenho uma boa vantagem para o hunter contra o hunter e aqui galera para mim essa aqui é a melhor catapulta né que inclusive tá presente nos campeonatos chineses né os chineses sempre faz ela eles deixam essa catapulta aqui porque que eu ganho uma vantagem tremenda cara se eu vim aqui porque aqui tá entre aspas tá no lugar escondido né tem árvore e caixas em volta aqui e essa catapulta vai me jogar lá para cima só que você tem tem um jeito de colocar ela certinho mirar certinha eu vou explicar para vocês o que você caiu em cima que já era cara inclusive eu fiz isso em um vídeo que eu joguei um vídeo não eu gravei tava jogando a partida eu fiz isso aí vou colocar um pedaço aqui pra vocês verem o que que eu fiz aí deu um suporte para uma little girl e a gente escapou do network voltando aqui galera para você colocar essa catapulta dentro nesse local aqui você eu não vou conseguir pegar esse aqui porque já tá armada eu já tô com duas mas para você colocar ela aqui é mais ou menos aqui assim você tem que sua câmera ator aqui ó ela tem que tá gente a linha da pilastra a linha da madeira ali ó quer ver porque se eu colocar um pouquinho um pouquinho pra cá um pouquinho pra cá um pouquinho pra lá ela ela não vai subir ela tá vendo eu coloquei um pouco pro lado ela não subiu então eu tenho que colocar a gente a linha ó tá vendo que ela parar a cabeça da torre tá rente a linha vamos ver se daqui pega aqui que já tá um pouco mais longe do que aqui né vamos ver se aqui vai tem que ser mais pra frente um pouco ou seja mais ou menos aqui linha reta aqui da pilastra colocou é isso simples assim tá vamos lá para o último local né que eu deixei aqui separado vocês viu que é só algumas partes desse mapa que tem naquelas daquelas áreas para trás ali eu não coloquei né porque o intuito é colocar em pontos estratégicos mas o que eu sempre indico para vocês é tá na máquina não sabe quem que é o ranta sei lá deixa o catapulta armado aqui ó se for um xang jogar um negócio você né que seja você já pula e já consegue transitar para um local melhor já tendo à vista de quem que é o ranta isso vai te ajudar muito então sempre deixa armado assim quando eu sei que quem não é quem não sei quem é o ranta então às vezes também quando ele bate em alguém eu pego e recolho ela para ficar safe e galera ao a última aqui que eu vou deixar para vocês você tá nessa máquina que o ranta deu tp ou tá vindo ele geralmente vai vindicar e aqui você começa a caitar aqui cara tá papá caetano sei lá você roda aqui com ele né beleza às vezes ele volta você volta o intuito é pelo menos até você tomar um hit ou se você não tomar hit pelo menos ó eu deixei essa catapulta aqui já no jeito ó você vem por aqui novamente tá no local bem escondido tá no perto do mato atrás aqui não não é o local que o ranta vai passar por aqui normalmente então você vem aqui na direção dela tá lá pra janela certo você pula aqui eu já caiu de cara na janela então só já estou direcionado para a fábrica para manter o caite aqui nessa área que é forte contra o ranta então galera esse foi o vídeo com as dicas importantes aí para vocês jogar de toy nesse mapa ela é muito boa tanto para kaitar como para dar suporte para alguém tá só basta saber então de as dicas e as coordenadas para vocês né lógico que eu indico para vocês antes de vocês fazer na partida faz em off para você ver se você entendeu porque você fazendo em off primeiramente você já dá uma treinada para não fazer cagada na partida na hora da partida entendeu eu vou pedir para você deixar o like se inscrever quem não for inscrito para apoiar aí no crescimento e engajamento do canal galera eu vou indo nessa valeu fola abraço até mais e fui eu eu Obrigado.